Abriu um Shiryu aqui, eu acho que esse salão ele não transforma na Rodadão, não fica possuído O que é que ele daniu? Então vamos ver a Atena aqui O combo é, vamos ver se o meu carinha vai ter capacidade de dar dupla lona e estourar todo mundo Ainda mais com o Shiryu Divino que já flopou muita coisa aqui, não é só de ver o Shiryu Divino Já está de Chimera, beleza Pode estar de Chimera já é um avanço Então a gente vai aqui no Shun Kossumayo em quem? Kossumayo aqui no Kano O cara não tem controle né, que isso aí é o top para usar o combinho Vítima de combo, o oponente não pode ter controle né Será que ele deve ir no Frodite né, óbvio que ele ia no Frodite né gente Quem pensa em qualquer coisa aqui Mas a gente vai então no Shun então Vamos ver o que acontece de dano aí no Shun E o Afrodite Ah não véi, sério isso Nossa, esqueci que eles colocaram a skill de ir lugar véi Nossa, isso é muito flop cara Muito flop quem usa aquela skill tosca ali ó Por isso você tem que despertar Não vai acontecer isso se você despertar ele A gente vai tentar eliminar o aluno dele na roda até 1 mesmo Vamos dar 2 skills nesse Vamos dar 2 skills nesse Ah, será que a segunda aumenta, nossa A segunda o dano foi menor véi Como sim a segunda o dano foi menor O que aqui ó, fala que ele vai aumentar o dano dele Tem que ter menos de 70% de vida Ele tava com menos de 70% de vida Ah, acho que esse jogo tá roubando hein Eu acho que esse jogo tá roubando gente Nada a ver isso O aluno dele já tá jogando de novo O cara tá de árvore não É que eu eliminei ele então Ele tava de árvore Então beleza Ativou as energias da Atena? Não ativou né Ah é mesmo hein Norris Tem isso hein Esqueci hein Esse buff aí Enfim A vida segue O importante que a gente vai tentar dar uma kill nele aqui de novo né Ele vai ficar afrodite aqui Nossa esse afrodite vai ser punk hein cara E não dá um jeito nesse Sumo aqui Eu acho meio difícil Nossa, ataquei aqui errado Tá aqui errado não, porque vai demorar demais Tá aqui errado porque tá chorando As minhas negocinhas aqui, né Isso aqui foi foda Vamos eliminar esse alone aqui O choque de vida Foi Agora é, o que eu vou fazer contra um Afrodite? Eu não sei, esse cano flop aqui Que não vai ajudar em nada, né Vamos lá Até o Bolsonaro chegando aí, ó Seja bem-vindo, Bolsonaro Olha, só depende da Atena Que isso? O Bolsonaro chegou pra eu ver o Mitano Nossa senhora Olha, gente, tem aqui É fora o Bolsonaro, é fora Ah não, então Erro de leitura aí O fora o Bolsonaro Chegou aí, ó Pra ver a gente Mitano de Atena ali, velho Precisa que você erra de Atena não, sou Precisa que você erra de Atena não, ó Vitano ali A gente vai atacar com o nosso canão Em cima Do Shiryu Do Shun aqui Que vai passar o dano pra quem? Pro outro, né Toma aí, ó Toma aí, ó Vai lá, Shiryu Cura aí, ó Só cura se eu atacar você, cara Se atacar outro não cura não Foi mal aí Como assim é o Apolo? Quem tá colocando política? Você foi com o comp de gelo e jogou contra o Suzano? Contra o Suzano, eu joguei É você que tava usando Tava jogando contra a minha pessoa Fora o Bolsonaro Eu acho que eu Era gelo contra o gelo, não era? Mas fui eu, tá aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó Cara, você ganhou de mim, velho Nossa senhora É pra você dar uma desistência, velho É, ele causa mais dano no seguramento Alguma coisa assim O que ele baniu, hein? Ah, nem sei o que ele baniu Acho que ele baniu foi o seu, né Já tô sem bandinha Já tô sem bandinha Já tô sem bandinha Já tô sem bandinha Não dá não, eu tô no bandu Vou usar ninguém daqui a pouco O tempo tá acabando aqui, ô cara Ah, vamos ver esse time estranho meu aqui Pela milionésima vez Acabou o tempo, né Esse é o único que tava inteiro Ué, beleza, Lore Ó, pra mim não veio que você era maligno, né Ó, deixa eu ver aqui O radar dele joga depois, ó E ele tá de violência diária Tá tudo favorável, velho Tá tudo favorável Quer dizer, ele pode usar corrente No nossa amiga ali, né O problema é que eu não tenho Tem ninguém papel assim Pra eu ficar protegendo, velho Cara, essa fila aqui Esse canon, velho 60 de speed aqui Tá muito pouca coisa Mesmo com 60 de speed Diferença entre o alone E o canon Ah, ele foi no milo Beleza, qual que é o triangle? Esse aqui que é o triangle Esse aqui que é o triangle Beleza, ele foi no milo O problema é que o Xion também E o Xun, velho Eles tão quebrando muita perna Desse combo, hein Vou gerar aqui o buff do Xion Ó, o demarque tem que correr Ah, beleza Calo aqui Nem foi tchau, hein Cara, parabéns pra você Então a gente já vai Tocar sua vida aqui, ó Ah, deixa eu pensar Se eu atacar nos dois Vou causar muito mais dano, né E assim você foi Só que infelizmente Olha lá, tá todo mundo protegido Aí dá zica, né Ó, acho que eu deve ter atacado O Xun divino, né, velho Você foi bem burra, hein Por que ninguém me lembrou disso Com o Isaac Nossa, velho Nossa, cara Viu O que que dá Você não ter Uma lista de jogar com a comp Não, mas aí vai dar na mesma, né Ah, foda-se, velho Eu vou desproteger seu carinha aqui Ah, vai, some, vai embora Nem saber disso Vamos ver se vai dar certo agora Cara, não anula o dano, né Caramba, hein Vamos trocar de vida aí, cara Ó, vamos lá, ajuda aí, Isaac Cara, o Isaac, gente O Isaac é muito soft, velho Ai, quem diria Ai, ai, vai, toma aí Toma aí, ó Nosso Alonio vai jogar primeiro ainda Da corrente Queria ver o dano se ele não desistir Ah, desistiu, não desistiu, não Vamos ver o dano da corrente Do lado do triângulo 153 mil, ó É, só um dano até ok Vai pra lá de novo, cara Vou deixar a cena pra executar, né Não vai dar não Será que esse Isaac vai eliminar? Não, que o Isaac é muito ruim A cena vai executar esse roubado ali, ó Nada de ficar imortal aqui Então toma aí, ó É, embora eu estava com dois Cara que incomodasse bastante Até que pelo menos esse combo Desta vez funcionou Tchau Tchau